Música 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 B3B3B3 Vamos lá! Ahahahah! E aí Vostar é tudo bem Quanto menos. Fães no dois muito bom A um grande favorito. A um bom Fui liberante por mais de tudo, Obrigado Então, nós vamos Para o seu antoimento, vamos em casa Todos e todos estão aqui Vamos começar Para começar C2 Ué, Fá, Ué, Fá, Fá. Ledança é 3, 2, 1. Justine. Muito obrigado. Muito obrigado. E eu sou o ele, para o que asso.